Rádio Piauí Olá, sejam muito bem-vindos a essa edição ao vivo, extraordinária, do Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Eu, Fernando de Barros e Silva, da minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo. Opa, Toledo! Opa, Fernando! Opa, Thaís! E Thaís Bilenk, também em São Paulo. Salve, salve, Thaís Bilenk. Salve, salve, Fernando, Toledo, quem nos acompanha por aí. Thaís ia tirar férias, acho que é fácil tirar férias. São os verdadeiros patriotas, são aqueles que adiam as férias em nove festas. Bom, vamos lá, gente. Será, obviamente, dedicado aos acontecimentos de ontem em Brasília. A gente vai fazer um programa inteiro sem intervalos nem divisão de blocos, mas procurando organizar um pouco a conversa, de modo a tratar dos vários aspectos envolvidos na destruição dos prédios que simbolizam e abrigam os poderes da República. O Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Bom, eu acredito que nós não tínhamos nenhuma dúvida, e quando eu falo nós, não estou me referindo só a nós três, mas acho que a imensa maioria de quem nos assiste, ou a totalidade. Mas para quem ainda tinha dúvida, eis que ontem a vocação do bolsonarismo se realizou em sua plenitude. Agredir, depredar e destruir as instituições da democracia. Como não puderam, e acredito que não mais poderão, colocar abaixo o regime democrático, os golpistas fizeram a farra da destruição dos prédios que simbolizam a República. As cenas de violência são deprimentes em vários sentidos. Nós vamos discutir a natureza delas, dessa violência. Mas eu quero começar a conversa, recapitulando com vocês, Thaís e Zé, a crônica anunciada, com o perdão do clichê, de vandalismo e barbárie desde o começo. Houve um ensaio disso na noite em que o Lula foi diplomado, em dezembro, quando tentaram invadir o prédio da Polícia Federal, incendiaram ônibus e carros em Brasília. E houve reiterados sinais, depois disso, de que algo assim poderia ou iria muito provavelmente acontecer. No entanto, os acampamentos dos golpistas em frente a quartéis, país afora, em Brasília, inclusive, não foram desmontados. Gente financiada por grupos privados, insufladas pelo entorno do Bolsonaro, generais, deputados, capangas, filho e ele próprio. E ontem ficou evidente que a invasão e todo o movimento contou com a conivência, ou mais do que isso, com a simpatia leniente da Polícia do Distrito Federal e de quem comanda a Polícia do Distrito Federal. Eu chamo a atenção, Thaís, para passar a bola para você, entre tantas coisas, não apenas da ausência de força policial, mas da relativa tranquilidade dos criminosos durante a invasão e no caminho de volta. Alguns foram presos, mas foi uma minoria. E o fato de que foi também uma destruição instagramada, como se diz, né? Não sei se é instagramizada ou instagramada. Era quase como se tivesse um simulacro de golpe, um teatro da tomada de poder, que consistiu basicamente em invadir locais vazios e filmar a vandalização de tudo. Objetos, equipamentos, instalações, obras de arte, blá blá blá. Então, acho que a gente pode começar fazendo um passo a passo, como se dizia, dessa bagunça. Sim. Vamos lá. Acho que sim. Bom, tinha gente conspirando já fazia tempo, né? Eles estavam conspirando para isso acontecer, convocando manifestação em frente ao Congresso, com sugestões de algo mais, além de uma mera manifestação, já nos últimos dias todos. Então, no sábado, começaram chegando 80 ônibus com apoiadores do Bolsonaro em Brasília, que se concentraram, não à toa, justamente em frente ao QG do Exército, portanto, onde já estava tendo o acampamento golpista. Depois viriam a ser mais de 100 ônibus, quase 4 mil pessoas reunidas no sábado. O Dino, Flávio Dino, ministro da Justiça, monitorando isso, se reúne ainda de manhã com a Polícia Federal e a Rodoviária Federal para debater a segurança pública na capital. Até então, a esplanada dos ministérios estava interditada para carros e para pessoas também. Porém, o Ibanez Rocha, que é o governador agora afastado do Distrito Federal, descumpre o acordo que ele tinha com o Flávio Dino e libera a passagem de pedestres. Não de veículos, de pedestres dentro da esplanada dos ministérios. Dino, se cala e à noite autoriza o uso da Força Nacional... Desculpa, acho que vou pedir desbate às vezes desculpas para você hoje. Combinado. E para também... É, vai fazer assim. Primeiro, acho que o ponto que precisa ficar, que ainda não está esclarecido é como que esses ônibus, essa caravana de ônibus, não são poucos, são, como você disse, dezenas, talvez centenas de ônibus, chegaram ao Distrito Federal impunemente. Porque quando a repressão era feita pelos militares, eu me lembro perfeitamente do general Milton Cruz, que era um acelerado, que foi comandante, que é responsável por Brasília. No final da ditadura, teve uma convocação de uma greve geral. E ele fechou a Brasília, não entrava ninguém, não saía ninguém, dava chicotada em carro. Na frente da televisão, transmitida ao vivo e tal. Agora, os ônibus entraram, saíram, passaram pela estrada, percorreram longas distâncias, ninguém os interrompeu, ninguém os incomodou, não só entraram em Brasília, como chegaram lá no acampamento, sem serem abordados. Quer dizer, já tem uma falha gravíssima de segurança de entrar antes do negócio começar, por permitir que eles chegassem lá sem revista, sem comandante, sem nada. E havia, supostamente, inteligência trabalhando, para dizer quantas pessoas estavam chegando, por onde estavam vindo, qual era a disposição delas. Nada disso aconteceu. Tanto a ver que o Dino autoriza o uso da Força Nacional na noite de sábados, fosse necessário, se a ameaça se concretizasse, conforme ele falou. Eles sabiam que tinha alguma coisa acontecendo e agiram assim. E estava despreparado. Comedidamente para... Porque 150 pessoas da Força Nacional não iam parar ninguém. Bom, de manhã... Fala. Não, retomamos. Domingo. O pessoal foi escoltado. O acampamento amanhece bem mais lotado do que vinha estando nos últimos dias. O Flávio Dino posta que espera que não haja violência. Dez e meia da manhã, os primeiros manifestantes começam a entrar na esplanada dos ministérios. Policiais os observam sem fazer nada. O Múcio vai ao acampamento, em frente ao QG Múcio, José Múcio Monteiro, que é o ministro da Defesa do Lula, e estava até então dizendo que o acampamento era pacífico, que tinha gente democrática lá dentro, enfim. Ele vai até a frente do acampamento, do quartel, e diz que, por enquanto, está tudo calmo. À uma da tarde, os manifestantes começam a marcha até a Praça dos Três Poderes. São cerca de oito quilômetros. Percorridos com velocidade dá o quê, Toledo? 50 minutos? Dá mais, né? Porque, embora seja... Toledo faria em 15, 20 minutos. 25, talvez. Mas a galera demorou duas horas para chegar. Foram escoltados pela polícia, literalmente. Então, foram escoltados. Oficialmente, assim, a polícia disse que seria. E teve pelo menos um flagrado elogiando o ato, vários flagrados tirando foto com os manifestantes, vários policiais. o Anderson Torres, que era até então o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e tinha viajado na véspera, no sábado, para a Flórida, onde o ex-presidente Bolsonaro também está, por coincidência, entre aspas. Ele está fora. Então, o segundo, o número dois dele, que é o Fernando Oliveira, manda um áudio para o Ibanez, neste momento, e isso foi um furo do portal Metrópolis, ele manda dizendo assim, está tudo tranquilo, estão descendo escoltados pela polícia, a negociação para irem de forma pacífica ocorreu, então está tudo bem. Desculpa, vou interromper de novo. O Fernando de Souza Oliveira é um delegado da Polícia Federal que trabalhava com o Anderson Torres no Ministério da Justiça. Ou seja, não é um delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, não, é um cara ligado ao Anderson Torres, que é chapa do Bolsonaro. Estava lá com o Bolsonaro na mesma cidade que o Bolsonaro, de férias, curiosamente. e foi ministro dele. Então, assim, as coisas... E o que esse cara fala? Ele usa dez adjetivos para qualificar os manifestantes? Suave, tranquilo, sob controle. Dez, dez. Pior, fala com todas as letras. Não, estamos escoltando os manifestantes até a esplanada dos ministérios. Ele só faltou levar de carro. Segurou pela mão e levou. Se esse cara está solto, eu não sei porquê. Bom. Prosseguindo, Thaís. Eles chegam, então, à Praça dos Três Poderes um pouco antes das três horas da tarde e furam o bloqueio que a Polícia Militar do Distrito Federal tinha feito. O que é o bloqueio? Eram aquelas grades na altura da cintura que tem em qualquer evento, de qualquer porte, que as pessoas fazem para formar fio. Não é a blusa de guardas ali. Não é um bloqueio. Parecia que o cara estava jogando lança-perfume nos caras, com medo. Isso depois, quando eles voltam. Quer dizer, naquele momento, o bloqueio consistia em grades na altura da cintura que já tem lá, normalmente, qualquer época do ano que você vai à esplanada, à Praça dos Três Poderes, você encontra essas grades lá. Bom, em 20 minutos, eles conseguem se dividir e aí invadem o Palácio do Planalto também. E aí, já abrindo para vocês, nem a Guarda Presidencial do Exército que faz a Guarda Palaciana, que protege, em tese, o Palácio do Planalto, se conseguiu conter, nem a Polícia Militar. Então, os invasores, nessa hora, sobem a rampa. Eles entram pela porta da frente do Palácio. Detalhe, Thaís. O Palácio do Planalto, quem faz a guarda lá é o Batalhão da Guarda Presidencial, um destacamento que existe há centenas de anos. Não são só aqueles soldadinhos de chumbo dos Dragões da Independência que aparecem nas poças, lá com aquele chapéu comprido, roupa branca. Não. São mais de 1.400 pessoas. Inclusive, tem dois batalhões de choque, segundo uma reportagem aqui do Valor. Cadê os caras? Eles não estavam lá. Não estavam lá. Não estavam. Se tinha, tinha meia dúzia. Sim. Como não tinha troca de choque da Polícia do Distrito Federal também. Sim, mas os caras... A razão de ser, chama-se batalhão de guarda da Presidência da República. A razão de ser deles é estar na Presidência da República protegendo a Presidência da República. Se eles não estavam lá, eles estavam onde? Fazendo o quê? Jogando biriba? Para quê que serve? Para nada. É. É isso. Eles estavam lá, a guarda é informada, sei lá quantos... A Leda acabou de demitir 1.400 bons funcionários da guarda. Não, e sabe como eu chamo o comandante desse batalhão? Comandante Paulo Jorge da Hora. Sabe a Hora e não espera acontecer, né? Inacreditável. Bom... Enfim, e aí tem a Polícia Militar, né, Fernando? Você falou que também não estava lá. Muito pelo contrário, nesta hora, em vez da polícia acuar os invasores, os invasores o acuam a polícia, atacam pedra na viatura que sai correndo, foge, vai embora, volta depois de um tempo com spray de pimenta para conter invasão de milhares de pessoas simplesmente nos três prédios públicos mais importantes do país. Porque, nesse momento, eles já tinham invadido o Supremo Tribunal Federal também. Explica, Thaís, a geografia da Praça dos Três Poderes, porque talvez as pessoas não conheçam, né? Sim. Bom, você tem ali... A esplanada dos ministérios é formada por duas avenidas paralelas, que, em dias normais, uma vai e outra volta. Então, você tem os ministérios de todos os lados e eles culminam no meio. tem o Congresso, então, a Câmara e o Senado. À esquerda do Senado tem o Palácio do Planalto e, um pouco atrás, à direita, tem o Supremo Tribunal Federal. Então, esse trio aqui forma a Praça dos Três Poderes. Então, a esplanada dos ministérios desemboca na Praça dos Três Poderes. Acho que eu nunca dei uma explicação de mapa de rua tão boa. Olha, fiquei... Olha, foi... Nem o Google Earth daria uma explicação melhor. Nem a Alexa conseguiria explicar isso. Então, aí, os caras conseguem invadir os três prédios. A gente vai falar no próximo bloco, que não vai ser bem um bloco, mas a gente vai falar o que eles fazem ao entrar lá dentro. Estamos aqui numa cronologia. Então, eles invadem os três prédios. A Força Nacional chega à esplanada quase uma hora depois. Quer dizer, depois da primeira invasão, faz mais de uma hora, uma hora e meia da primeira invasão. Aí, a Força Nacional chega. Quatro e meia da tarde. Por isso teve esse aspecto de excursão, né? Parecia uma excursão mesmo à Praça dos Três Poderes. Excursão... Quando a gente vai para... Ia para as dunas lá de Natal, Rio Grande do Norte, o cara anda de bug, ele fala, é com emoção ou sem emoção? Você fala, é com emoção. Então, foi uma excursão com emoção. Direito a depredar tudo. Tinha esse aspecto. E daí, atropelando um pouco, eu acredito que esses policiais que fizeram a escolta, não é que eles soubessem o que ia acontecer. Eles tinham empatia pelas pessoas. Eu não acho que tudo estava armado. Acho que tem uma boa dose de armamento. Estavam filmando. Estavam tomando água de coco. Então, mas eu não acho que eles tinham noção de que pudesse, ou alguns, a maioria deles... Eles ficaram vendo. De que tudo pudesse acabar daquele jeito, entendeu? Não acredito. Eu acredito. Eu acredito, porque a maioria das pessoas, Fernando, que estava nesse negócio, a maioria das pessoas que estavam nessa pessoa eram policiais, militares, militares da reserva, carcereiros, que agora tem um nome chique, que é, como é que é? Gente penitenciada. Não é mais chique que a gente penitenciada. Tem outro nome. Familiares de militares, gente, funcionários públicos, funcionários de prefeitura, todos recebem, todos têm olerite. É uma coisa de louco. Funcionário... É, mas não tem só isso. A gente vai ter mais clareza depois que a polícia tiver interrogado os 1.200 que estão lá na sede da Polícia Federal, mais os 300 que foram presos e tal, tal. Mas não é só isso. Não é só isso, mas você tem uma toda... Tem um trabalho que está sendo feito que o Ministério da Justiça pediu para as pessoas ajudarem a identificar quem são os terroristas. E já receberam mais de 13 mil e-mails e tem várias pessoas da sociedade civil ajudando. E a maioria das pessoas identificadas são pessoas que recebem olerite. São funcionários públicos, funcionários de gabinete, trabalham na prefeitura, outro é chefe do serviço de ambulância do interior de São Paulo. O cara pode estar sendo pago também, tem o empreendedor de não sei o que lá, o barbeiro da cidade de não sei o que lá, tem uma série de sujeitos. Mas, Fernanda, o grado é que você tenha funcionários públicos ligados à segurança pública, não só assistindo, mas participando. Sim. Bom, eu sempre achei isso grave. Eu sempre achei que isso não era uma coisa de meia dúzia de lunáticos. Isso a gente pode até discutir. Continua sendo, eventualmente, meia dúzia, né? Quer dizer, do tamanho do que é o Brasil, quantos representam esses 4 mil? Sim. A questão é o poder que eles têm, mas acho que isso é uma discussão para daqui a pouco. Daqui a pouco. É. Acho que, antes de contar bem os fatos, ajuda a entender que... Vamos lá. Exatamente a dimensão. Estamos entrando com o Thais Bilenk na excursão. Bom, então, às cinco da tarde, o Ibanez, governador do Distrito Federal, demite o Anderson Torres, seu secretário de Segurança Pública, ex-ministro da Justiça do Bolsonaro. Que estava lá na Flórida, como se fosse fazer alguma diferença. Na Flórida. É. E o Lula, mas é porque ele já sabia, nessa hora, que a cabeça dele estava na bandeja. então, ele tentou terceirizar. O Lula, 5,50, decreta intervenção federal no Distrito Federal. Uma medida que depois foi questionada, se não devia ter sido algo mais duro ou não, mas ele decretou intervenção federal nesse momento. Só na segurança. É. Só na segurança pública. Só na segurança com o civil, né? É o secretário executivo do Ministério da Justiça. Que é um jornalista. É. Cujo nome agora me escapa... Capelli. Capelli. Ex-presidente da ONU. Bom, às 18h20, ou seja, ou seja, meia hora depois que já estava decretada a intervenção federal, os golpistas, extremistas, terroristas, colocam fogo no gramado do Congresso Nacional. A polícia militar, então, entra com tudo, daí ela usa a força que ela tem para, né? Fazer o que ela tinha que ter feito, que é cavalaria, jato d'água, bomba de efeito moral, tinha helicóptero atirando bomba lá de cima porque os golpistas subiram na cúpula do Congresso, naquelas duas cúpulas, uma côncava, uma côncava, enfim. Aí eles começam a retomar o controle da situação, prendem já, nesse momento, mais de 100 manifestantes e a Advocacia Geral da União pede a prisão em flagrante do Anderson Torres que estava lá na Flórida. A gente agora pode entender até um pouco porquê. Às sete horas da noite, o Ibanez Rocha, governador do DF, pede desculpas num vídeo para o Lula, para a Rosa Weber, presidente do Supremo, para o Arthur Lira, presidente da Câmara. para o Lula. Nem devia falar isso, que não é muito simples, mas estava mais vesgo que o Delfim Neto, um olho para lá, outro para cá, uma coisa, não sei se ele é assim sempre, eu não tinha prestado atenção, ele parece um sapo mal acabado, coisa horrorosa, mas enfim, vamos voltar para as coisas sérias. É, bom, é isso assim. Um sapo pintado pelo, como é que chama aquele artista plástico? Deixa para lá, esqueci, o Francis Bacon, o sapo do Francis Bacon, o Ibanez Rocha. O Ibanez Rocha, assim, a segurança pública de Brasília, da Esplanada dos Ministérios é custada pela União, são 10 bilhões de reais nesse ano agora. Tinha uma obrigação que vai muito além da boa vontade política dele de fazer a polícia militar agir. Enfim, ele sabia que o caldo dele estava entornado nessa hora, pediu desculpas às 9h20 da noite. O Bolsonaro vai ao Twitter dizer que a esquerda já tinha feito coisa parecida, nunca na história invadiram e depredaram os prédios daquela forma. E rebate a acusação do Lula sobre a responsabilidade dele nesses atos. E o que teve de mais importante nesse tweet do Bolsonaro é que ele reconheceu que o Lula é o chefe atual do Executivo, coisa que ele vinha tentando fingir que não era verdade. E assim, a veemência do Bolsonaro para dizer que não concordava, ele não falou nem sequer que não concordava, falou, a única frase é, não, a invasão saiu dos planos, saiu da regra, que não quer dizer absolutamente nada, não disse se ele é a favor da regra, se é contra a regra, ou seja, não teve a coragem nem de dizer que aquilo era absurdo. Não, ele se coloca moderadamente contra, enfim, é tudo calculado, né? Ele foi na zona cinzenta que ele joga sempre, ele não condena, ele relativiza, ele diz que a esquerda já fez igual. É a covardia, a covardia típica do Bolsonaro, de que o cara que foge, o cara que deixa os, usa e depois larga os caras no meio do caminho, os caras que ele incentiva o negócio e depois não apoia, mas também não desapoia, enfim, é aquela coisa típica do bolsonarismo, do terrorismo bolsonarista. Como eu não combinei com vocês, eu faltei a lição que vocês estão combinando nesses sete da manhã, a minha tarefa hoje vai ser discordar de todos. Então fala, você acha que o Bolsonaro foi um... Não, eu não acho nada, só estou achando... Fogem a regra, foi a expressão que ele usou. Atos públicos, como ocorreu no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, eu nem sei o que aconteceu em 2017 que ele está falando. Fogem a regra. quando teve a GLO que começou a merda toda, né? 2017, quando tem uma manifestação que supostamente ameaçaria invadir o Congresso e o governo Temer... Foi em 2018 a GLO? foi em 2017. No Rio? Não, não, não. No Rio? Não. A GLO em Brasília aconteceu em 2017 e foi quando a merda toda começou. É isso. Quando os caras tiraram, quando o Temer tirou os militares do quartel e botou eles para começar a cuidar de segurança pública que eles obviamente não sabem fazer. mal sabem pintar a sarjeta quanto mais cuidar de segurança pública. Não sabem nem cuidar o batalhão da guarda municipal não guarda o palácio. Presidencial. Vamos lá. Thaís Bilencão. Bom, às 10 horas da noite o Lula que estava em Araraquara prestando solidariedade ao prefeito Edinho Silva seu aliadíssimo político. não tem nada a ver com isso por causa das enchentes. Sabem que Araraquara é o principal distrito da Grande Matão, né? Pois é, ele estava lá prestigiando a Grande Matão. Bom, ele chega, já tinha chegado em Brasília, mas ele chega ao Palácio do Planalto depois de tentativas de impedir que ele fizesse isso porque tem uma suspeita de que esses manifestantes tenham deixado inclusive explosivos lá dentro. ele vai ao Palácio depois vai ao Supremo a Rosa Weber o Barroso e o Dias Toffoli ministros do Supremo o acompanham e mais ou menos nesse momento também os manifestantes que já tinham começado a sair da esplanada voltam voltam para o acampamento em frente ao exército o Múcio ministro da defesa nesta hora então diz ah, não tem mais como continuar assim vamos tomar providência não tem mais como aturar isso. depois de tudo já ter acontecido porém o exército ainda assim impede a polícia militar do DF de desmontar o acampamento prender as pessoas e pegar as provas que estavam lá dentro então isso só foi acontecer na segunda-feira de manhã hoje com 1.200 pessoas levadas para a delegacia no meio do caminho teve o quem? o Xandão no meio do caminho havia um Xandão meia-noite e 20 decide manda afastar o Ibanez Rocha e manda acabar com o acampamento então de manhã isso efetivamente acontece por 90 dias inicialmente e o Bolsonaro hoje à tarde é internado no hospital lá em Orlando por causa de dores abdominadas chama-se somatização do oficial de justiça acontece sempre com o Bolsonaro uma doença crônica que ele tem somatização para pessoas na melhor das hipóteses empáticas empáticas como você o melhor diagnóstico possível para a doença do Bolsonaro é somatização do oficial de justiça e existe um pouco uma enfim a discussão evidentemente que isso foi planejado por várias pessoas é mas eu acho que também há uma dose de espontaneísmo assim que é comum nesse tipo de acontecimento sabe de as coisas começam a se desenrolar e daí porque pessoas falam inclusive o ministro do Lula falou é impossível que as pessoas tivessem acessado tais e tais salas do Palácio do Planalto e chegado à porta do gabinete do Lula sem que conhecessem minimamente o Planalto acho que isso é é é bastante bom essa é a minha apuração do segundo bloco é falar como que eles deixaram digital a gente já pode entrar no segundo bloco então porque o segundo bloco a gente vai falar um pouco dos aspectos políticos a reunião que está acontecendo agora esse é o terceiro deixa eu até pegar esse é o terceiro não é o terceiro o terceiro é quem ganha quem perde o segundo bloco é quem quem já perdeu quem já está pagando o pato ou seja o Ibanez esse daí dançou de verde e amarelo azul e branco Thais então se pode começar pode começar eu acho que por essa essa apuração do enfim eu falei da fala do ministro da SECOM que gravou um vídeo mostrando os lugares depredados e falando é impossível que tenha gente que não fosse que fosse gente que não conhece a arquitetura a dinâmica interna do palácio é isso bom antes de falar dessa inspeção pós depredação uma nota sobre o que os bolsonaristas tentaram falar do Valdemar da Costa Neta ao Flávio Bolsonaro passando pelo próprio que os protestos em frente a quartel não tem nada a ver com a invasão de ontem e esse argumento digamos não para em pé porque por dois motivos primeiro os protestos sempre pediram intervenção sempre contestaram o resultado das urnas sempre foram golpistas de origem os caras saíram da onde os caras desceram a esplanada escoltados pela polícia militar do DF e não tem nada a ver como assim e voltaram para lá depois que acabou então era segundo ponto para dizer que não tem como essa sustentação de que são coisas diferentes não é tão ridículo esse argumento que eles nem nem sustentaram isso daí esse acampamento foi um presépio do golpe ficaram dois meses lá uma espécie de presépio que está em todas as cidades presépio do golpe presépio e também o lugar onde eles foram cultivados e organizados e criou-se a infraestrutura necessária para juntar as pessoas e partir para o ataque é a base de operações eu conversei com o Vadir Damus que é ex-deputado federal atualmente secretário do Ministério da Justiça para a Defesa do Consumidor um petista histórico próximo ao Lula etc e estava com o ministro que você mencionou o Paulo Pimenta ministro da Secretaria de Comunicação nessa inspeção que eles fizeram lá depois que acaba a depredação e eles retomam o controle do palácio o que ele diz que foi aterrador parecia que tinha sido bombardeado tinha urina espalhada pelo prédio inteiro cheiro de urina muito forte tinha fezes eles encontraram fezes numa máquina de xerox em uma das salas cheiro de álcool sugerindo que as pessoas estavam consumindo álcool durante o ato e também marcas de sangue por todos os andares segundo ele no chão de todos os andares porque quando eles quebravam os vidros eles se cortavam e assim eles forneceram prova de graça para a polícia que recolheu amostras e vai fazer exame de DNA de todo mundo desculpa interromper também de novo aí eles estavam produzindo provas não só provas biológicas como você já disse mas os próprios celulares são provas porque você consegue não só eles se filmaram como você consegue com autorização da justiça saber onde cada celular estava em qual momento e obviamente a quem pertence cada celular então as pessoas vão ser identificadas até aquelas que não fizeram vídeos e não fizeram fotos elas também vão ser identificadas as que não foram presas porque as que já foram presas essas daí então tem mais prova ainda tá certo mas é é é é o golpe instagramável o Fernando já mas assim já definiu o que eu acho que é importante assim para já avançar um pouquinho na discussão é você tem a massa de manobra que é essa esses caras que são uma grande parte deles funcionários são pagos pelo meu seu e o nosso em vez de trabalhar estavam tentando derrubar o Estado Democrático é você tem mas você tem também os organizadores esse negócio foi chamado foi convocado através das mídias sociais por algumas pessoas que já estão identificadas também e por parlamentares o Magno Malta senador eleito da República bolsonarista de primeira hora que foi abandonado pelo Bolsonaro durante todo o governo tem vídeo dele chamando para manifestação convocando para manifestação o André Fernandes que foi o deputado federal se não o mais votado um dos mais votados do Ceará era um deputado estadual que foi super bem votado a gente fez perfil dele quando ele não era nada ele era um palhaço candidato a ser o Whindersson Nunes no YouTube deu errado virou deputado federal e o Nicolas Ferreira também o deputado mais votado de Minas Gerais que inclusive estava num mais votado do Brasil de Minas Gerais mais votado do Brasil que estava num culto botou o Bolsonaro ao vivo convocando o Bolsonaro não chegou a convocar mas ele estava convocando as pessoas com a camiseta da CBF obviamente fazendo a mesma convocação quer dizer esses caras todos estão sujeitos a serem caçados porque eles estavam incentivando a destruição da instituição para a qual eles foram eleitos e o prédio onde eles vão trabalhar deviam ficar nos gabinetes os gabinetes deles deviam permanecer destruídos para eles limparem inclusive a merda que literalmente que fizeram lá dentro bom Thais e retomando a inspeção então primeiro aspecto que chamou a atenção a porta do Palácio do Planalto não estava quebrada não tinha dano não havia nenhum indício de que tinha sido violada segundo o general Gonçalves Dias disse para essa equipe do Lula que estava lá ontem à noite os porque além da guarda do Palácio Palaciana do Exército que o Toledo mencionou o GSI é responsável pela proteção do prédio proteção do presidente patrimonial ele alegou que eram poucos homens que não tinha como fazer frente a multidão bom a porta praticamente foi aberta essa explicação do general é inacreditável porque assim ninguém sabia que ia ter um evento em Brasília ninguém sabia que tinha uma turba descendo o GSI é o que? GSI que controla a BIM a BIM que faz o que? inteligência então se ele não sabia e não pôs gente para fazer então ele quer dizer assim e daí como não dava para evitar eles abriram a porta para os caras entrarem isso é a conclusão que se chega não tinha sinal de arrombamento de nada enfim bom depois eles entram eles começam a invadir todos os andares e tal mas eles entram numa sala da BIM e levam documentos mas eles não pegam abrem todos os armários e reviram tudo eles vão num armário e pegam documentos específicos sigilosos de inteligência sensíveis documentos por da BIM e armas não isso é depois daí porque daí eles bom depois não não sei a ordem mas é que eu vou chegar lá eles entraram também numa outra sala do GSI onde tinham eles levaram nove armas aí tem mais uma confusão porque o Paulo Pimenta e o Vadir Damus gravam um vídeo nessa hora dizendo que eram armas letais e não letais porque o soldado que estava lá na hora o policial que estava lá na hora me desculpa falou que eram inclusive tinham até pistolas do exército que eles tinham que tinham sido roubados depois o mesmo Gonçalves Dias né o ministro do GSI diz que não que eram só armas não letais como se isso fosse menos grave que são aquelas armas de choque que você atira sai o arame e sai o arame eletrificado não sei enfim então arma de choque então eles também se contradisseram ali nesse momento e por fim também levaram várias máquinas fotográficas e fotos que tinham dentro do Stuckert que é o fotógrafo do Lula há 20 anos e que enfim tem um acervo sobre o Lula levaram coisas ali que não necessariamente são as que já estavam públicas né depois então isso então o Vadidamus diz que tudo indica que não tinha como essas pessoas entrarem e fazerem essa operação cirúrgica se não tivessem recebido orientação de quem conhece aquilo lá lá de dentro mesmo isso é uma declaração do Vadidamus e segundo que o padrão com que essas intervenções aconteceram foge o padrão da depredação embriagada de quem estava lá porque quem tivesse embriagado não ia conseguir ficar lendo documentos e escolher que pasta leve e que pasta deixa vamos dar real então você tem os caras a massa de manobra e você tem os infiltrados profissionais que estavam lá pra roubar pra plantar sei lá o que pra porque pensa o seguinte vamos supor que o Bolsonaro tenha dado sumiço em documentos oficiais como agora você vai saber se foi o Bolsonaro ou se foi o invasor não vai acabou perdeu você tem o álibi perfeito então assim foi tudo orquestrado eles usaram a invasão pra fazer outros cometer outros crimes outros roubos outros furtos e sabe-se lá mais o que conclui aí taís não bom sobre a inspeção é isso mas depois conversando com várias dessas pessoas que estavam nesse momento pós depredação lá dentro eu tiro algumas conclusões políticas talvez primeiro esse Gonçalves Dias o general do GSI foi muito criticado pela postura aparvalhada com o que conduziu esse pós tentativa de golpe o que vai ajudar as alas os grupos no PT que querem a extinção do GSI que já queriam na transição já tinham proposto não tinham força pra isso mas quem sabe num momento futuro eles acreditam que esse episódio pode contribuir pra isso o Múcio ministro da defesa também muito enfraquecido o Múcio tinha dito em reuniões no governo antes do acontecido de domingo que uma das razões pra não acabar com o acampamento é que a mulher do Vilas Boas era uma das organizadoras Vilas Boas é o general que comandava o exército em 2018 golpista chantageou o Supremo pra prender o Lula e é considerado digamos assim o patrono da eleição do Bolsonaro em 2018 Bolsonaro inclusive agradeceu pessoalmente a ele mais de uma vez presta homenagem sempre que pode e a mulher do Vilas Boas segundo o Múcio relatou em reuniões era uma das organizadoras do acampamento do QG do exército de Brasília e o Múcio usou isso inclusive como argumento pra dizer que não se devia fazer uma operação com força pra desmobilizar devia ser o contrário né obviamente devia ser o contrário porque o argumento que a gente leu na imprensa além desse que você está trazendo agora que é pior de todos é que havia muitos familiares dos militares lá dentro e portanto eles não queriam colocar a vida deles em risco e havia armas o que sugeriria que poderia haver um confronto armado com mortos dos dois lados o fato mas não foi não teve registro de ninguém exibindo não acharam armas nos ônibus que foram apreendidos havia armas não teve tiro não teve tiro não teve porque não teve confronto a desocupação do acampamento se deu por uma pressão helicóptero tropa chegando perto mas ninguém jogou bomba ninguém jogou deu tiro ninguém jogou bala de borracha aspecto me chama me chama atenção assim a ausência de como como supostamente e comprovadamente se viu depois é uma é um público é armado ou que potencialmente é grande parte dele armado algumas pessoas várias pessoas armadas poderia ter havido alguma coisa de tiro e não houve eles tiveram tempo para fugir ninguém morreu ninguém ficou gravemente ferido foi uma coisa de milhares de pessoas então esse aspecto também que acho que traduz um pouco a esse aspecto brasileiro sabe da coisa não estou elogiando não foi sorte porque poderia ter havido teve um porque não teve confronto se tivesse tido reação da polícia durante a invasão o cara que foi derrubado do cavalo apedrejado e jornalistas vamos dizer ameaçados com arma de fogo dentro do palácio foi sorte pois é acho que coube mais aos jornalistas fazer algum tipo de constrangimento do que estava acontecendo do que as polícias porque se tivesse tido alguma reação de força policial poderia ter tido algo mais grave mas a violência social no Brasil que é brutal ela não se traduz em violência política existe um gap e eu acho que tem a ver com a nossa desigualdade com o nosso traço existe um gap entre violência social e violência política poderia ter tido um massacre poderia ter tido muito tiro não teve mas os caras vão dar tiro na família deles não vão quem ia tirar na polícia sei lá confronto tiro na parede tiro não sei onde não teve entendeu mas não precisou eu estou entendendo não precisou meu ponto é que tem uma tem uma uma espécie de descompasso entre a brutalidade da violência social no Brasil isso isso é uma violência política e uma certa não ausência mas essas características um pouco próprias da violência política no Chile nas manifestações do Chile que foram muito maiores 500 pessoas ficaram cegas 36 pessoas morreram se fosse estudante a gente nunca teve isso no Brasil teve assassinato de petista dentro do seu próprio aniversário teve vários assassinatos não aconteceu violência com tiro porque os alvos seriam os familiares de quem ia tirar é por isso que não aconteceu violência com tiro o fato é que a conclusão ali do desse entorno ali do presidente é que se consolidou a tese na cabeça do Lula de que a tese da tolerância zero que não dá para ter qualquer tipo de convivência com essas golpistas de acampamento que demorou né é agora bom agora também depois da água derramada do leite derramado chegaram a conclusão óbvia que não dava a gente já está a gente já está com quase 45 minutos e eu acho que a gente pode discutir um pouco para já encaminhar para as últimas discussões o significado político o sentido político desse ato quais devem ser os dobramentos para efeito de fortalecimento enfraquecimento do bolsonarismo as coisas são muito ainda muito embrionárias não dá para a gente saber mas dá para a gente apontar alguns caminhos eu acho que a gente vai ter talvez a gente tenha algumas divergências em relação a isso que não é ruim bom começaria Thaís Toledo deixa eu começar dessa vez Thaís já começou a primeira segunda começa é Thaís te interrompe interrompe ele vingue-se Thaís vingue-se não assim os mortos imediatos já foram apontados aí o Ibanez por exemplo vai ser traído pela sua vice claramente que já está articulando o impeachment dele lá que é do PP enfim agora e merecidamente o Múcio claramente também já caiu em desgraça o general Gonçalves Dias e o Dino está ali se equilibrando tal né é eu acho que não está abalado politicamente mas ele sai chamuscado né ele sai com avaria uma das coisas que ele falou antes é que ele não ia fazer reforma das polícias o que aconteceu foi uma insurreição policial se ele não vai fazer reforma da polícia agora ele não entendeu nada do que aconteceu é o Dino pode ser fritado tal mas ele é de extrema confiança do Lula e acho que a situação dele episódio evidentemente não é bom mas não vejo risco para que ele mas vai ter que mudar vai ter que mudar a atitude dele em relação a um tema absolutamente fundamental que é esse bom a gente vinha falando aqui há meses que enquanto os financiadores e os organizadores não fossem investigados e presos esse negócio não ia acabar nunca não deu outra a gente falou isso inclusive no programa imediatamente depois da diplomação do Lula quando teve a balbúrdia em Brasília que foi um ensaio geral do que aconteceu hoje em maior escala é é domingo para quem for ouvir ao longo da semana agora o que aconteceu na minha opinião o bolsonarismo estava o bolsonarismo estava evacuado estava diminuindo estava perdendo espaço estava perdendo as últimas chances foi o último suspiro e foi organizado com muita antecedência um ato de extrema ao risco que eles correram na expectativa do que na minha opinião duas expectativas uma um efeito demonstrativo você faz um ato extremo é um ato que nunca é um fato histórico o bolsonarismo conseguiu se inscrever o nome dele na história invadir simultaneamente as três sedes dos três poderes é um fato que nunca ninguém mais vai esquecer oito de janeiro vai ficar para sempre na história e esse simbolismo na expectativa de que esse simbolismo gerasse atos espelho no país inteiro que levasse ao caos e à deposição do governo então eles tentaram invadir bloquear refinarias mas as polícias militares agiram rapidamente tentaram botar fogo na Marginal Pinheiros impedir o acesso ao aeroporto de Congonhas também a PM agiu e os governadores não caíram alguns a contragosto outros com menos com gosto não entraram na jogada e o plano falhou por esse aspecto o outro aspecto a meu ver era a expectativa de que o caos reinante em Brasília fosse tão grande que o governo Lula caísse na esparrela de convocar uma garantia da lei da ordem uma operação uma intervenção militar no Distrito Federal a intervenção militar é tudo que os bolsonaristas estavam pedindo desde sempre então se o governo Lula concedesse isso ia ser vendido como uma capitulação e eles iam comemorar ia ter carnaval bolsonarista na rua felizmente eles não fizeram isso convocaram policiais militares de 10 estados aí tem 500 policiais militares para chegar em Brasília caso eles não consigam fazer a PM do Distrito Federal trabalhar coisa que parece que não está acontecendo Polícia Federal também está indo do país inteiro exatamente então não caíram nesse erro porque se houvesse a GLO assim aumentaria aí sim haveria um risco de virar uma crise militar e a coisa virá terminar num golpe de Estado clássico de verdade isso não aconteceu e aconteceu o oposto as invasões o terrorismo foi catalisou toda a classe política contra o Bolsonaro todas as instituições da República os deputados de todos os partidos menos aqueles mais bolsonaristas raiz condenando tudo senadores idem governadores também até o Tarcísio foi lá para a reunião com o Lula quer dizer ficou completamente isolado não à toa o cara vai se internar num hospital da Flórida né porque o visto dele como chefe de Estado tem 30 dias vai vencer o Biden já declarou apoio ao Lula vários deputados democratas pedindo a deportação ou extradição do Bolsonaro extradição só se ele fosse condenado mas a deportação do Bolsonaro o cara já viu que deu ruim agora o que eu acho é o seguinte se não acharem os organizadores se não acharem e provarem os financiadores isso vai continuar acontecendo porque tem muito dinheiro envolvido tem muitos interesses envolvidos e as pessoas precisam pagar então os funcionários públicos que estavam lá os seus prefeitos por exemplo que há muito funcionário de prefeitura também tem que pagar ou tem que demitir o cara né tem que ter agora tem que ser implacável não dá pra tergiversar não dá pra passar pano não dá pra passar a mão na cabeça tem que ir até o fim e os militares também não pode excluir os militares dessa limpa porque eles acobertaram e mais do que acobertaram deram guarida pros golpistas na frente dos seus quartéis e agora depois da cagada feita literal e imagina simbólica aí os caras resolveram tomar uma atitude mas tem que ter uma limpa senão a gente vai estar sempre com essa perspectiva disso voltar a ser repetido perfeito eu concordo com concordo com o que você falou vou passar pra Thaís antes de falar porque eu tenho dúvidas a respeito da a gente sempre subestimou o Bolsonaro ele teve 58 milhões de votos e quase ganhou a eleição todas as evidências são de que ele está enfraquecido está isolado de fato se isolou mas isso sempre fez parte do script dele então eu tenho uma certa desconfiança que não é muito fundamentada nos acontecimentos recentes mas é uma espécie de desconfiança que não me deixa decretar que isso tem que tudo isso terá sido ruim para o Bolsonaro e o bolsonarismo mas Thaís fala aí e verdade seja dita é que a gente está falando dele e do que aconteceu ontem hoje e não da pauta do governo Lula da reforma tributária enfim mais uma vez é é porque é inevitável esse negócio foi então mas é o que eles fazem eles escalam desde 2018 o golpismo até chegar a esse ápice de ontem para sempre conseguir dominar o que está acontecendo mas qual que é o próximo ato o que mais eles podem fazer eles já chegaram no máximo só se eles pegarem armas e abriram a frente bolsonarista de libertação nacional e se meterem numa guerrilha no meio da Amazônia tem muitas variáveis aí o desempenho do governo Lula estou pensando a médio prazo muitas coisas ainda que a gente não sabe como é que vão se comportar e isso pode o episódio de hoje pode ter uma leitura política lá na frente diferente dessa imediata que a gente está tendo isso pode ser galvanizado de outra maneira acho eu a depender não tem nenhum indício de que isso vai acontecer você tem uma CPI sendo instalada para investigar o Bolsonaro e o bolsonarismo todos os circunstâncias imediatas são ruins para ele a não ser a mudança a eclosão da extrema direita no Brasil e no mundo perdeu a eleição perdeu a eleição nos Estados Unidos o cara teve 58 milhões de votos como a gente previu que ele ia ter não tem surpresa perdeu olha o capitólio e tudo o que aconteceu com a radicalização do partido republicano é o que está impedindo o partido republicano de eleger o presidente da câmara dos deputados politicamente atos golpistas e radicais e terroristas fizeram enfraqueceram o Trump nos Estados Unidos a Georgia Melona que é a primeira ministra italiana de extrema direita condenou os atos de ontem eu também Fernando eu concordo eu concordo com você eu acho que está em aberto ainda a médio longo prazo o que isso vai significar politicamente mas eu sei que a curtíssimo prazo existe já uma construção para se criar um ambiente de inviabilidade do Bolsonaro eu explico o que eu quero dizer bom primeiro eu conversei com algumas pessoas procurei por exemplo Marcos Pereira que é presidente do Republicanos o partido da Universal e que apoiou o Bolsonaro não está com o Lula e ele acha por exemplo que sim essa tentativa de golpe de ontem enfraquece o Bolsonaro fortalece o Lula o governo conversei mais demoradamente com o Renan Calheiros o senador de Alagoas do MDB que é aliadíssimo do Lula ele diz que sim cujo filho é ministro o Lula se fortalece porque a eleição foi exatamente sobre isso civilidade contra a barbárie então é quase que reiterar o voto do Lula e que foram dados motivos definitivos para que se endureça o jogo quer dizer desde para trás a política de apaziguamento que também era o que a gente estava falando no outro bloco quer dizer ter menos tolerância zero com golpista e aí ele inclui então iniciativas para criminalizar o Bolsonaro responsabilizá-lo e puni-lo ele entrou com um pedido no inquérito dos atos antidemocráticos que o Alexandre de Moraes relata no Supremo para que o Bolsonaro seja incluído formalmente como investigado aqui eu abro um parênteses para dar a aspa do Renan Calheiros eu disse assim o menino decidiu isso com relação a Ibanez e Anderson o menino vem a ser o Xandão ele pedindo para o Xandão incluir o Bolsonaro também esse é um cara de pau mesmo esse Renan Calheiros depois ele disse para declarar o Bolsonaro fugitivo da justiça e o convite a prestar esclarecimentos no Brasil e se não comparecer pedir então a prisão preventiva e aí então necessidade de extradição do Bolsonaro nos Estados Unidos o Renan ainda diz que a volta do Brasil com isso com toda essa com isso que tudo que está acontecendo desde ontem é inevitável que ele corre o risco muito grande de ser condenado preso e ficar inelegível aí entra não só as ações judiciais contra o Bolsonaro para se tornar inelegível como essa articulação que o Toledo mencionou sobre a CPI o que o Renan falou sobre a CPI é que ela precisa se instalar necessariamente a CPI a partir de 1º de fevereiro quando começa a nova legislatura porque senão ela se encerraria em fevereiro nenhuma CPI pode mudar de legislatura então a CPI é um pouco mais além é mais à frente acho que até 1º de fevereiro e a CPI pode funcionar como uma uma espada de dama na cabeça você tem o instrumento da CPI para chantagear chantagear no sentido político não estou falando de monetário você você mantém o cara digamos assim nas cordas agora o que eu acho é o seguinte você terminou desculpa Thaís todas as evidências são nesse sentido que vocês falaram mas agora tentar olhar um pouco de outra maneira por exemplo o Múcio que era um ministro que foi incensado boa parte da imprensa o cara conciliador nome perfeito ele é o nome da coxambação do cara que ia coxambar acomodar o mal estar com os militares não durou uma semana então o Lula não vai mais poder acoxambar segundo as próprias palavras do Zé ou você vai agora você vai ter que explicitar as suas diferenças e demarcar aí sim as quatro linhas fazer chamar o bolsonarismo pelo nome e chamar o golpismo pelo nome esse é o momento agora o país vai viver uma temporada de confronto e de ofensiva do governo porque senão o governo está morto também se não reagir se as instituições não reagirem à altura ao que a gente viu ontem a gente está frito não tem saída o fato mas o problema é que as forças policiais as forças de segurança setores enfim espalhados pelas polícias exército tal não são confiáveis mas isso já estava dado foi por causa disso que o golpe foi planejado e com esse objetivo usando esse ácido eu acho que nosso roteiro é mais imprevisível do que por exemplo o roteiro dos Estados Unidos que lá as coisas funcionaram a reação democrática foi muito contundente tal aqui o que está se configurando é isso eu tenho mais dúvidas sobre o êxito os Estados Unidos prendeu um monte de cara vestido de búfalo né que não apita porra nenhuma e até agora não conseguiu nem abrir um inquérito contra um processo contra o Trump faz dois anos eu tenho esperança que a gente seja mais rápido que os americanos sinceramente tá bom nós vamos ter uma CPI a CPI pode ser um atalho e você tem um monte de inquérito já rolando contra o Bolsonaro ele ainda não é réu mas pode virar rapidamente não sei eu acho que assim o Bolsonaro nunca teve tão perto da papuda nunca nunca na vida dele não sei se ele vai terminar lá claro ninguém sabe mas que ele nunca teve tão perto da papuda nunca teve concordo mas vejo vejo enfim é isso que eu já falei vou estar me repetindo aqui agora é a contaminação das das instituições e principalmente das forças de segurança é muito grande no Brasil acho que isso é diferente do que se passaram nos Estados Unidos não porque não tivessem identificação com o Trump mas os militares lá agiram de maneira muito mais clara muito mais cristalina mas é a oportunidade que nós temos de fazer os militares voltarem para os quartéis inclusive tem um detalhe isso é uma bobagem o Palácio Planalto como boa parte da esplanada estava qualhado de sargento capitão tenente com sala porque foram se acumulando ao longo dos anos principalmente do governo temer multiplicados durante o Bolsonaro os bolsonaristas fizeram um enorme favor para o Lula porque vai ter que reformar o Palácio do Planalto ninguém mais tem sala e os caras não vão votar eles vão conseguir uma sala lá na 414 norte entendeu nunca mais vão votar para o Palácio não vai precisar expulsar porque eles se expulsaram a si mesmos sim no fundo a gente está discutindo um pouco sobre o sabor dessa limonada que vai ser feita do limão você está achando que ela pode ser bem docinha não é isso um pouco isso acho que você nunca teve isso mas a gente está Fernando pensa o contrário pensa o que poderia ter acontecido ontem e não aconteceu sim não o que poderia ter acontecido se o Bolsonaro tivesse ganhado a eleição e quase ganhou isso que eu penso não paro de pensar isso mas ele perdeu ontem e perdeu ontem de novo tem um aspecto perdeu mas não sei se perdeu totalmente porque eles invadiram eles invadiram prédios vazios ontem é totalmente diferente da invasão do Capitólio os caras estavam votando a diplomação do do Biden ali era um momento enfim sim porque eles são covardes e oportunistas essa invasão essa depredação essa depredação foi de prédios vazios então tem quando eu falei de simulacro era um pouco isso não estou falando que não é grave é óbvio que é grave simbólica é horrível é deprimente mas eles não não tinha não fizeram ninguém de refém não teve um confronto político com o governo atual entendeu como não com os parlamentares não estou falando não tinha ninguém lá dentro é diferente como e daí isso muda não muda nada não muda absolutamente nada eles fizeram isso porque era mais fácil porque aí eles criaram as situações como não muda muda porque eles não teriam um jeito eles não teriam gente para invadir porque isso é outra coisa nos Estados Unidos houve mortes e eles invadiram no dia da diplomação desculpa Fernando se tivesse gente no Palácio do Planalto no Congresso e no Supremo haveria obrigatoriamente guarda não e havia gente armada entendeu por que você acha que eles não invadiram quando os caras estavam lá eles são covardes por isso mas acho que não estou entendendo o ponto de discórdia acho que está todo mundo não concordando eu digo que se você invade um prédio que está ocupado no dia da diplomação e você invade um prédio mesmo que esse prédio seja o Congresso Nacional no dia que ele está vazio é uma diferença considerável certo decisiva não tinha condição de invadir quando estava ocupado os Estados Unidos também não tinha eles invadiram não tinha eles quase foi por muito pouco foi para a ação heróica de três ou quatro policiais legislativos que não teve parlamentar assassinado foi muito foi muito pouco muito pouca diferença o que eu não estou entendendo é o seguinte eu acho que foi mais é mais mambembe o nosso negócio é mais mambembe de certa forma mais grave justamente por ser mambembe porque as forças policiais não são confiáveis porque as instituições não são muito confiáveis criou-se a oportunidade que não havia antes dado tudo o que aconteceu concordo de você começar a corrigir o problema né porque ficou evidente você pode demitir policial você pode demitir policial bolsonarista a hora que pega no bolso o cara fala pô peraí não o cara foi demitido velho não calma não vou não vou tomar água de coco na frente das câmaras isso tudo que é necessário e e e oxalá seja feito vai gerar conflito sim mas é política é administração dos conflitos o que eu quero dizer é o seguinte a situação é muito melhor hoje do que era sexta-feira é péssimo é péssimo as polícias estão todas infiltradas por bolsonaristas em graus você acha que está pior hoje do que estava sexta-feira você acha que está pior você acha que o Bolsonaro está mais longe da cadeia hoje do que ele estava na sexta-feira não não estou falando do Bolsonaro você acha que as polícias hoje estão mais predispostas a uma insurreição se fosse isso não teria havido a reação policial em São Paulo ou no Paraná para impedir que as refinarias fossem bloqueadas ou não teriam desobstruído a marginal não deu certo o plano falhou eles podem fazer outro mas vão começar do zero e muito enfraquecidos Thaís vamos lá senão a gente vai ah você quer que eu daí resolva esse dilema é isso sua função aqui é botar a ordem na casa dá uma de dino aí Thaís a única coisa que eu acho é o seguinte dos últimos três presidentes do Brasil Dilma Temer e Lula dois foram presos depois de sair dos cargos e um se reelegeu ou seja nada ou seja eu acho que isso está em construção é isso eu acho que tem não está dito ainda que sem anistia vai funcionar e que realmente todos serão responsabilizados tem um esforço enorme e eu acho que esse ato de domingo esse golpe tentativa contribui para um um ânimo né de se responsabilizar inclusive mil e quinhentos presos não é pouca coisa mil e quinhentos presos mil e quinhentos golpistas terroristas presos não é pouca coisa não é pouca coisa vamos montar um acampamento para comemorar isso daí então ó é não sei nem que hora já passamos não sei nem se tem gente vendo a gente ainda foram todos presos é bom é Zé mais alguma coisa chega né já olha a direção me fala que tem sete mil pessoas tem mais pessoas do que a gente presa não acredito é uma vitória do Foro de Teresina com direito a divergências aqui é a respeito da o Toledo ele é enfático mas ele é mais otimista do que eu eu sou eu sou desde sempre eu sou injustamente criticado e atacado por ser como é que é ranzinza pessimista não sei o que lá pô agora eu estou sendo acusado de otimismo em excesso estou para atrapalhar um pouco para confundir para te esclarecer como diz o Tom Zé o que eu acho só que se o Bolsonaro vier a ser preso coisa que é bem possível que aconteça não acho improvável dado histórico recente isso não necessariamente é ruim para ele e os dele ele pode também transformar isso eleitoralmente em uma vitimização é pode pode mas é antes da da prisão do Bolsonaro tem muita coisa para acontecer ainda não gente tudo bem tudo pode acontecer tudo permite todos os cenários existem mas a gente trabalha com probabilidade o que é mais provável hoje se houver sim se vai haver alguma reverberação nos estados tal essas iniciativas nos estados essas tentativas de golpe aí sim terrorismo porque eu não gosto também da palavra terrorismo para Brasil mas a gente pode discutir isso depois essa é uma excelente discussão se você vai bloquear uma refinaria para cortar o abastecimento ou inviabilizar o funcionamento de uma cidade ou de uma região isso é um ato terrorista claramente e jogar bomba no aeroporto esse nome plantar bomba no aeroporto terrorismo terrorismo destruir a sede dos três dos três poderes e colocar em um país tentarem acabar como disse o professor Wilson Gomes é sedição via terrorismo espalhando o terror acabando com a tranquilidade das pessoas obrigando a gente a falar de um bando de palhaços é terrorismo o Conrado Rubner Mendes fala que dá para enquadrar que tem terrorismo por mais de um motivo inclusive é uma discussão isso não é uma coisa é clara existem divergências existe um uso político do terrorismo existe o jurídico o Conrado fala isso e isso aumenta a pena também então tem o interesse de você enquadrando como terrorismo você pode penalizar essas pessoas de maneira mais severa os caras já estão sujetos a 20 anos de cadeia sem enquadrar em terrorismo sim por outro lado é ontem a Globo começou a falar de terrorismo começou com manifestantes depois radicais depois terrorismo daí ficou terrorismo terrorismo o Globo hoje usou terrorismo na manchete o Valor que é do mesmo grupo também usou terroristas e houve uma claramente abaixaram uma uma ordem ali o Alicame ou quem seja o Marinho é pra chamar de terrorista e eles se desculpavam cada vez na transmissão cada vez que não chamavam de terrorista é isso eu acho que uma foi uma reação do jornalismo pra tentar mais do que identificar tentar entender o fenômeno pra mostrar indignação e marcar uma posição eu discordo completamente porque o Globo ontem demorou oito horas pra botar na sua capa o jornal Globo que os caras que estavam invadindo os três poderes eram bolsonaristas oito horas a única palavra bolsonarista e Bolsonaro que apareceu você quer falar do online né eu tô falando do jornal físico que tá hoje na minha casa sim mas eles demoraram oito horas depois fechou e daí saiu tá certo agora o online demorou oito horas o Estadão demorou umas quatro a Folha deu desde o começo o UOL deu desde o começo agora o problema de ser a Folha não usa terrorismo na manchete não usa em lugar nenhum a Folha é o contrário né a Folha enfim mas qual é o ponto eu não sei se a lei brasileira é ruim ou é boa se enquadra eu não sou jurista não sou advogado não entendo porra nenhuma de lei agora eu entendo de política um pouquinho e politicamente foi um ato terrorista porque o bolsonarismo é uma organização terrorista ela não está aí para conquistar o poder pelas urnas ela não está aí para ela está aí para quê? para se infiltrar nos órgãos de segurança para transformar agente público em sabotador para acabar com as instituições implodir as instituições democráticas por dentro e se não dá por dentro tenta por fora aluga partido legenda partidária porque não quer construir um partido enfim dá para ficar falando aqui 500 qualidades terroristas do bolsonarismo agora é um preciosismo sabotagem eu sei tomei então eu sei tomato dá na mesma e eu estou lembrando da origem política do bolsonaro quando ele terrorista ameaçou por aquela bomba exato tem 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 similaridades que dá para dar para fazer similaridades com relação com o Rio Centro também que é a mesma turma do Bolsonaro o ídolo dele é um torturador fazia terrorismo de Estado mas a a questão de a caracterização como terrorismo eu acho que a gente pode voltar mais para frente e é e essa legislação foi alterada né justamente a nova nova redação da lei antiterrorista é que pode fazer que foi o Bolsonaro que aprovou pode fazer ele ser enquadrado nela é é quase uma impotência do jornalismo para 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 entender o bolsonarismo sabe acho que ele é um bicho tão fica fazendo quando eu vejo o Valdo Cruz todo mundo terrorista 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 parece tá com a lição tá decorou a lição aí fala terrorista de novo dois minutos fala terrorista de novo é como se tivesse uma dificuldade de compreensão e de de compreensão mesmo de elucidação do que do que a gente viu gente eu vou com essa de maneira terrorista no ar meio solta meio mal acabada eu vou interromper eu vou acabar o programa uma medida claramente autoritária a última palavra vai ser da Thaís porque você cortou ela e eu vou não gente tamo junto tamo junto então gente a gente passou quase 15 15 minutos do horário que a gente tinha imaginado eu quero agradecer muito a presença de todos vocês espero que tenha sido eu me nego a usar a palavra instigante espero que tenha sido interessante para quem se não foi interessante tem 7 mil masoquistas aí exato no Brasil de hoje pode ser o foro de Teresina foi essa edição do foro teve a direção da Marifaria produção da Emily Almeida quero agradecer as duas e me despedir de vocês José Roberto de Toledo eu quero me despedir da Thaís que vai covardemente fugir do foro de Teresina para tirar férias férias tira duas semanas de férias se me permitir assim me permitir o terrorismo nacional eu tenho uma apuração eu não quis nem falar que eles só fizeram esse negócio ontem para acabar com suas férias mas enfim você teve essa informação vou apurar eu vou tentar te recar vamos amanhã vamos para o congresso vamos quebrar tudo não deixa ela sair de férias quase foi junto é isso tchau Zé tchau Thaís tchau Thaís boas férias até 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 sexta-feira gente a gente se encontra obrigado